O nosso café com viola, eles, Ney e Nando! Misturo café com viola, me levanto bem cedinho Afino a minha viola, tomo meu café quentinho Ensaio alguns ponteados, pelas dez cordas de aço Canto uma melodia, dedilhando nesses traços A viola me consola, desde quando foi embora Quem dormiu no meu abraço? Antes de pegar a estrada, uma selfie na porteira Cantarolando uma rima pra viola companheira Pra ter um dia feliz, faço uma oração Saio com o nascer do sol, vou com Deus no coração A viola me consola, desde quando foi embora Quem dormiu no meu colchão? Numa estrada campeira, rodeado de beleza Me sinto no paraíso, no berço da natureza Assim é a minha vida, não tem muito pra contar Sou violeiro solitário, ninguém me espera chegar A viola me consola, desde quando foi embora Bebo e choro sem parar A viola me consola, desde quando foi embora Bebo e choro sem parar Vocês que assistiram esse vídeo Nós convidamos vocês também a se inscreverem no nosso novo canal Coração de Bruto Beleza, venha pra cá Tenha também o seu coração Bruto que lê o nosso Alô, junte-se a nós Vem defender o bodão Misturo café com viola Me levanto bem cedinho Afinal